Deus nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela aprovação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e pôs no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o rio. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, a criança ao guia e ao órgão, Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperanças para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrazar a terra. Pai, deixa-nos beber nas pontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés, sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte, Senhor, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade e cura, a fé e a razão. Deus, dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. E é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de São Miguel Arcanjo, Rei-Chefe da Umbanda, em nome do Caboclo Guaracido e Oxóssi, em nome de todos os guias, protetores e orixás, em nome da corrente médica do espaço, chefiada pelo doutor Bezerra de Menezes e doutor Severino César, que eu dou por aberta a humilde gira deste dia. Eu abro a nossa gira com Deus e Nossa Senhora Eu abro a nossa gira, Sandorê Pemba de Angola Está aberta a nossa gira com Deus e Nossa Senhora Está aberta a nossa gira, Sandorê Pemba de Angola Está aberta a nossa gira com Deus e Nossa Senhora Está aberta a nossa gira, Sandorê Pemba de Angola Agora vai ser gira, Sandorê Pemba de Angola